O que é a famosinha dancinha aí do Fortnite aí ó, tá vendo? Fala galera do YouTube, beleza? Quem tá falando é o Wagner do canal Wagner Tutorials e galera Estamos hoje com mais um vídeo do canal Família e hoje vou estar trazendo aí pra vocês Família O mod dança do Fortnite Família Esse mod aí tá muito chave aí mano, pra gente ter esse Android Pode ser o Lite, pode ser o original Família, tanto faz, beleza? Tá sendo GTA San Andreas, tá pegando de boa Família Então, desculpem aí o tempo aí sem postar vídeo né Família Agora eu troquei de celular né, agora vai dar pra gravar os vídeos suave Família Então, vamos voltar com o canal, beleza? Então Família, vai desculpando aí a zoada de fundo aí Família É porque aqui tá cheio de passarinho aqui, então vai desculpando aí o barulho aí de passarinho aí Mas foquem no vídeo, beleza? Então Família, primeiramente você vai precisar aí do seu GTA IMG Tool Do seu ES File Explorer né Família Que agora eu mudei pro ES File E o seu GTA San Andreas Lite ou original instalado Família Então Família, você vai clicar no primeiro link que vai tá na descrição Vai abrir um anúncio, vai clicar, esperar 5 segundos, vai fechar propaganda E após fechar propaganda vai abrir no site da GTA Inside, beleza? Aí você vai dar um Start Download, vai tá a página direto pro Download Você dá um Start Download e pronto Agora você vai vir aqui no ES File Explorer Você vai vir aqui em Armazenamento Você vai em Download Então Família, ele vai tá assim ó Vai tá assim ó, compactado Você vai dar um clique nele Vai dar um clique nele Vai pegar essa pasta Vai copiar Vai voltar E vai colar aqui Pronto Extrai, não precisa nem extrai Só fazer isso aí que tá bom demais Você vai apagar a pasta zipada Vai abrir aqui a pasta do Fortnite Fortnite Dance Vai tá aqui o Cleo Tá aqui o GTA 3 Pra você instalar, usar o seu, o seu teste de tool Ou, o seu teste de tool não Seu GTA 3 O seu GTA MG Tool E aqui os créditos, né Família Que eu vou tá mostrando aqui pra vocês os créditos Que é o autor do Aninha O Brasília E tá aqui o combo que pra vocês fazerem aqui 1 mais 8 1 mais 5 1 mais 6 1 mais 4 1 mais 7 1 mais 9 1 mais 5 E o 2 mais 5 Que é o número da dança Aí você vai vir aqui no Cleo Vai pegar esse Fortnite.csi Vai dar um copiar Você vai voltar, 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 voltar Vai vir em Android Data Com.rockstargames.gtsa E vai dar um colar aqui, né mano No caso eu vou substituir Aplicar tudo Subscrever Pronto Você vai voltar lá Vamos lá Memória interna Download Fortnite Fortnite Dance Aí tá aqui GTA 3 Aí você vai agora pro seu GTA MG Tool Vamos voltar aqui GTA MG Tool Vamos abrir ele aqui Vamos abrir MG Vamos em Android Data Com.rockstargames.gtsa Files TSDB GTA 3 MG Vamos clicar nos três pontinhos Vamos adicionar arquivos E substituir Vamos voltar Voltar, voltar, voltar Voltar Lá na pasta de download Aqui Fortnite 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 To Dance Cleo GTA 3 Aí vai clicar aqui E vai dar um selecionar Que vai adicionar E substituir os arquivos Pronto Agora aqui a gente vai abrir aqui O GTA Pra poder mostrar pra vocês Que tá pegando de boa o mod Então Vou abrir aqui Pronto família Abriu aqui o GTA Vamos dar um resumo game aqui Mano Pra continuar De onde eu tava E Agora eu vou mostrar pra vocês O Tutorial De como tá utilizando Esse mod Beleza Então vou vir aqui Onde eu tava Né mano Aqui nesse lugar aqui Aí Vou tá botando aí Os controles aí Que é os comandos aí Na tela Né família Que o primeiro aqui É o 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 Você vai clicar aqui No Ficar apertando No 1 E no 2 Família Ele vai fazer Essa Não Pera aí Você vai puxar A barra do Cleo Vai vir aqui Fortnite Pronto Agora Você vai clicar No 1 E no 2 Bem rapidão Olha aí Ó a dancinha aí Ó Tá vendo Pronto Essa foi a dancinha 1 A dancinha 2 É essa daqui Ó Você fica clicando No 1 E no 3 Rapidão Pode ficar clicando Olha aí Essa dancinha aí Agora a dancinha 3 É a 1 E a 6 Você fica clicando No 1 No 6 Ó Que é a famosinha Dancinha aí Do Fortnite Aí ó Tá vendo Tem a outra Que é No 1 E no centro Que é no 5 Eu acho 1 e 5 Ó Que é aquela Do La Casa de Papel Família Essa daí Tá muito show Comigo Essa daí Tá foda Tem essa A 1 E a 4 Não funciona A 1 E a 7 Não funciona E no caso Temos a última Que é a 1 E a 8 A 1 e a 8 É assim Ó Tá vendo Tá vendo Aqui ó A 1 e a 8 E Pra finalizar A 1 e a 9 Que é esse daqui Que ele faz Tipo um Binóculozinho aí Ó Pra ficar olhando Fica com medinho Assim Alguma coisa Sei lá Pronto família Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Deem dicas De vídeos Pra eu estar Postando pra vocês E Nós família Falou